Você põe os recortes e tudo. Na época, a gente recortava e põe o que saiu, tá vendo? Silvia Popovica, uma gordinha muito atraente e sensual. Quer dizer, eu já fui a gordinha sexy, eu já fui a gorda gorda, eu já fui a gorda que emagreceu. Então, mas por exemplo, hoje já não poderia nada disso. Se falar isso. É, isso é... A gordinha sensual. Como que você enxerga isso? Quer dizer, você sofreu machismo, passou por gordofobia, nada disso. Então, de repente, pode tudo e aí você estigmatiza quem é gordo. É errado fazer isso. De outro lado, não pode falar que a pessoa é gorda, que é feio. Sabe, vira um monte de... É muito meninimia, eu acho, sinceramente. Eu acho muito importante, muito importante a gente discutir isso e trazer essa discussão. Porque eu, durante muitos anos, fui uma gorda assumida. E, como eu disse, de gordinha sexy, a gorda gorda, a gorda feliz, a gorda menos feliz. Agora, até a hora que me caiu a ficha de que a questão não era só a segunda, era a questão de saúde. Quando a gente fala de obesidade, gente, obesidade é problema, é uma doença. É uma doença séria, por sinal. É uma doença séria que mata. A obesidade é inflamatória. Você pode desenvolver um monte de câncer, você pode ter um monte de problemas de diabetes, gordura no fígado, morrer mais cedo, não conseguir andar, ter dor nos quartos. Essa coisa que é que começa o quadril, o joelho é doer, é ridículo a gente ficar romantizando que a gordura, tudo bem, cada um, cada um. Mas você pode sofrer o machismo? O machismo hoje é menos agressivo do que foi no passado, que começou a desbravar um caminho que não são tantas mulheres. Quando eu comecei a fazer televisão, as mulheres não falavam de economia e nem de esporte. É, não. E política também não. Que era espaço masculino. Isso era espaço masculino. Aí algumas, as mulheres não entravam no vestiário dos meninos, dos jovens. Nem tinha mulher, imagina hoje em dia o que você tem de mulher cobrindo jogo de futebol. Tem, não? Narrando futebol e tudo mais? Não podia. Depois mulher não falava de política também. Mulher ou ficava de enfeite falando do tempo, né? Tinha que ser loira, bonita, de olho azul, que é um erro também, uma bobageada. Mas eu tive em programas meus, mulheres que eram um vaso. Era um vaso só pra ficarem bonitas na foto. Era pra enfeitar. Era só pra enfeitar. Ela lia ali, se ela fosse bonita, loira, era pra atrair, assim, o olhar masculino. Era ridículo isso. De outro lado, começou a chegar uma geração de jornal, que foi a minha, e nós começamos a qualificar o jornalismo da televisão. Começamos a mostrar que a gente era boa repórter, que a gente fazia bem as entradas ao vivo, que a gente podia falar de outros assuntos. Quando eu fiz o meu primeiro programa à tarde, eu mostrei que a gente podia trazer jornalismo à tarde, não só receita. Mas você, em algum momento, foi meio tolhida, tipo, ai, Silvia, vamos pegar um pouco leve, porque as pessoas podem, mas o mesmo que acontece hoje, com as mulheres que estão narrando futebol, que passam, infelizmente, ainda passam preconceito. Ah, e tem gente que diz, ai, eu prefiro homem narrando futebol, porque mulher não entende futebol. É, você vê a Renata fã, né, que mostra o oposto disso tudo, né? Então, mas quanto que vocês esbravaram isso pra hoje, grandes estrelas como o Renata e outras conseguirem aí fixar o seu lugar? Eu acho que a gente foi mostrando que tinha competência. Agora, eu acredito que nós, mulheres, temos um jeito diferente de fazer as coisas. Não precisa ser igual aos homens. Eu, por exemplo, agora, nesse momento que eu tô de rede social, no começo, até os meus amigos e amigas falaram, o que você vai ficar fazendo dancinha? Uma dancinha? O pessoal perguntava, o que você, uma jornalista, agora vai vir a blogueirinha? Agora você vai começar a fazer dancinha? Eu falei, não, fazer dancinha, porque eu não sou dancinha, eu não faço dancinha. Eu vou fazer, eu vou falar do que eu sei fazer. E eu fui inventando o meu jeito de... Do seu universo. Mas, então, mas pensa, as pessoas são homens e mulheres, tem essa visão estereotipada do que você tem que ser. É verdade. Não é só homem, não, mulher também. Muitas amigas minhas falaram assim, mas você vai se expor a isso? Você precisa? Eu falei, preciso. E hoje, o que elas falam? Eu gosto, hoje, todas se jogam de quatro. Você é sensacional, que maravilhosa. Como você, que energia você tem? Como é que você se reinventou? Adoro os seus looks, quero fazer igual. Que bárbaro, me empresta a roupa. Como é que eu vou num casamento de não sei quem? Silvia, o que você vai... Me ajuda aqui no menu de casa, eu quero servir não sei o quê.